Depois de ver esse vídeo, veja o vídeo DIY Árvore de Natal Da Marcélia Nascimento, para completar a sua decoração Link na descrição Oi pessoal, tudo bem? Vamos fazer umas casinhas de Natal? Essa daqui já está quase pronta, ainda faltam alguns detalhes Mas eu não usei papelão Nessa outra que nós vamos fazer, eu vou usar papelão Então eu tenho aqui essa caixa e vou usar essa parte aqui Vou começar riscando aqui onde eu vou cortar Vou cortar essa parte que eu vou usar Tirando as rebarbinhas Agora falta arrumar aqui uma parte de trás para ela Então eu vou cortar aqui Uma das partes aqui que seja similar com a parte correspondente a ela Sempre acerta bem assim essas pontinhas, fica mais fácil Como ela é maior, eu estou riscando aqui Para poder cortar e deixar do mesmo tamanho Deu certinho aqui o tamanho Eu vou encapar, porque eu não quero o papelão só Então eu quero encapar, vou usar o mesmo papel que eu usei nessa outra casinha aqui Para encapar aqui com o papel é super fácil É só você riscar o tamanho e recortar Eu usei aqui duas folhas para riscar Então quando eu recortar já vou ter as duas partes dos dois lados de cada vez Vou colar aqui essa parte que está faltando com cola quente Aqui na parte da frente eu vou colocar uma portinha aqui Então eu vou desenhar Eu gosto de uma portinha que abra Então eu vou recortar a portinha Nessa daqui, como não tinha nada dentro Então a portinha abre e aparece lá dentro Nessa daqui eu só vou desenhar e não vou recortar o papelão Só vai abrir a parte de fora mesmo O papel de fora Vamos colar aqui o reboco O reboque da parede, a massa fina Vamos falar assim Da parede Dois dos lados que eu risquei Ficou faltando um pedacinho aqui Então eu vou deixar uma distância mais ou menos daquele pedaço que faltou Vou colocar o mesmo papel aqui e vou riscar Aí eu recorto e vejo se ele ficou no tamanho certinho E olha só que maravilha Ficou certinho o tamanho E como eu recortei em folha dupla eu já tenho para os dois lados Então vamos só colar aqui Para o acabamento que você quiser fazer com cola quente Você pode fazer Ou se você fizer com cola mesmo Aí você espera um pouquinho para secar Eu optei por fazer com cola quente para secar rapidinho Porque eu gosto de tudo rápido Vamos fazer o telhado pontudo Ele ficaria aberto aqui Então eu vou precisar de um triângulo O tamanho da base vai ser aqui O tamanho da frente Então vou fazer um para cobrir a frente E um atrás Aí é super fácil Como eu marquei lá Eu estou marcando aqui o segundo também Aí eu corto Exatamente onde eu marquei E medindo Deu certinho o tamanho aqui Então está ok Vamos fazer o triângulo agora Bem no meio do papel Estou marcando aqui Onde vai ser a pontinha de cima do triângulo Aí você tem que marcar e medir Fazer uma linha reta Da ponta de cima até a ponta de baixo E fazer o triângulo certinho assim Vamos cortar e vamos ver se deu certo Fazer a parte de trás também E já vou fazer a capinha também Para cobrir os triângulos Para ficar da mesma cor da casa Com a mesma cobertura Ou reboque da casa E deu certinho Então só passar cola quente aqui na beira Que será a parte da frente e a de trás E colar Está colado os dois Eu vou colocar essa fita adesiva bem larga Por dentro Porque eu sou meio paranoica E eu fico com medo que descole aqui Então só para garantir um pouco mais Dar um pouco mais de segurança Vou colocar por dentro Estou usando o telhado aqui E eu quero que fique mais ou menos Nesse comprimento aqui Que eu coloquei o meu dedo Fiz a marquinha onde eu coloquei o dedo E estou traçando uma linha reta Para cortar Para a telha não ficar muito comprida Para os lados Deu certinho O tamanho que eu queria Aqui eu vou cortar um pedaço de trás Então eu marco aqui com o meu dedo Faço uma marquinha Linha reta E corto também Agora vamos pintar nossas casinhas Eu vou pintar com esse rosa mais clarinho Que é um rosa que eu usei para pintar a outra Vou pintar com essa espuma aqui Corto um pedacinho E vou passando a espuma com a tinta Você pode usar pincel também se preferir Pintar a porta de branco Para ficar mais fácil É só colocar um papel por dentro E tomar cuidado só com aquela parte Dali onde fica Onde dobra a porta O resto aqui Não vai manchar o resto da casa Agora eu vou fazer uma janela Para frente da casa Então uma janela meio arredondada assim Estou fazendo uns traços retos do lado Para ficar meio reta E arredondada em cima Vocês vão ver aqui como que fica a forma E colocar aqui Então eu vou traçar Uma linha E uma outra linha arredondada Para acompanhar Como se fossem as grades da janela Vocês já vão entender já já melhor Quando tiver pronto o desenho Agora eu vou recortar Essa parte de dentro Ficou do tamanho que eu quero Já posicionei aqui Onde eu vou querer que fique a minha janela Você faz a janela do jeito que você quiser Também Estou pintando nela de branco Essa estrutura da janela E vou colocar aqui Uma gradinha por dentro Dois pedacinhos de papel Bem pequenininho Tipo palitinho mesmo Eu vou colar em formato de um V Eu colo um no outro Embaixo Aí eu vou colocar por trás E vou colar Para ficar assim Uma janela meio decorativa Agora eu recorto os excessos E vou colar atrás Um papel branco Tipo papel de seda mesmo É um papel que veio num pacote Aqui eu estiquei bem E vou colar atrás Da janela Para dar uma impressão Que é um vidro Ou alguma coisa assim Uma cortina Que tenha por trás Na outra casinha Eu fiz o buraco Na parede da casa mesmo Então Se eu colocar qualquer luz dentro Não vela Mais luz mesmo Uma luz fria Ela até vai aparecer Pela janelinha No caso essa não Porque eu não cortei a casa Mas mesmo assim Vai ficar bonitinha Porque Estou colando aqui Eu só vou colar Em volta Onde tem a estrutura Não passo cola Onde tem o papel branco Agora vamos colar telhado Estou passando cola quente Nas extremidades Aqui de cima E colando Vou desenhar uma maçaneta aqui Agora eu vou fazer uma chaminé Eu dobro uma Duas Três Quatro Dobras E eu deixei uma distância Assim Um pedacinho a mais Extra ali E agora É só fazer um quadradinho Assim Comprido E essa vai ser Nossa chaminé Então aqui Eu vou passar Um pouco de cola Vou usar a cola quente Mesmo Para ser rápido Vou cortar Aqui atrás Aqui embaixo Para acertar Ficar retinho E temos aqui Nossa chaminé Como eu não estou fazendo Um cômodo Muito grande Atrás da casa Você pode fazer Sua casinha assim Também Mas eu não tenho Então eu vou colocar Um pedaço de papelão Aqui colado Para ele segurar A chaminé Coloquei um pedaço De durex Também Só para garantir Que não vai cair E estou colando Um pedacinho De papel embaixo Para dar mais Um suporte Aqui Para o nosso Suporte de chaminé E a chaminé caiu Aqui na outra casinha Eu dobrei O pedaço do papelão Para colar Então eu estou cortando Do tamanho que eu quero Passando a cola Agora é só colar A chaminé ali De um jeito Que você olha De frente da casa E você vê A chaminazinha assim Agora eu vou cortar Um pedaço Dessa guirlanda Aqui E fazer um Enfeitinho Como eu fiz Nessa daqui Como se fosse É um enfeite De natal mesmo Para a porta Seria muito pequenininho Então vamos colocar Na parede mesmo Então os fiapinhos São grandes Então vamos diminuir Aqui Eu vou cortando Deixando bem mais curtinho E vou colar Formando um círculo Aí onde eu colei O círculo Mais um pouco De cola E vamos colar Aqui na parede Corte todos Os excessos Que você desejar Eu achei que ficou Super fofinho Fiquei obcecada Pelas casinhas Eu vou cobrir Essa porta Com um telhadinho Um puxadinho Aqui na frente Assim Vou pintar Aqui de branco Só é uma tira De papelão Que eu cortei Dobrei no meio Bem direitinho Para ficar A dobra Bem centralizada Vou colocar cola Aqui na parte De dentro E só colar Bem em cima Da porta Fica um puxadinho E vou dar Uma finalizada Aqui com tinta Que não vai pegar Muito E não tem problema Também Nesse puxadinho Eu vou colocar Uma guirlanda Também Então estou tirando Os excessos Aqui Deixando os cabelinhos Curtos Só passar cola Em cima E colar Num telhado Eu vou colocar Glitter Porque Quando neva Dá bem um brilho Assim Fica Branco Com um brilhinho Então estou colocando Glitter branco Com É meio furta cor E colorido E na pontinha Da chaminé Também Eu coloquei cola E jogando glitter Por cima Como se a neve Estivesse meio escorrendo Mesmo Da ponta O que sobrar De glitter Que der para aproveitar É só guardar Então Ficaram assim As casinhas Eu estou achando Muito fofinha Estou gostando demais E eu fiz também Essas árvores de natal Que no próximo vídeo De DIY Eu vou mostrar Como que faz A arvorezinha dourada Porque na verdade É o mesmo sistema Que você faz A verde Se vocês gostaram Desse vídeo Não esquece De clicar no like Para mim Porque me ajuda muito E compartilhem também Esse vídeo Com seus amigos Quem não foi inscrito No canal ainda Clica lá no botão Se inscreve E lembre-se Que o YouTube Não está mandando notificações Então se você Por acaso Gosta dos meus vídeos Clica lá no sininho E ative as notificações Para receber Quando eu postar Os vídeos De vocês todos No próximo vídeo Bye E ative as notificações